Olá, eu sou a Déia Berta do Red Submarine e nesse vídeo a gente vai discutir se vinho pode ser feito de outros frutos. Nós vimos que para ter vinho a gente depende da fermentação alcoólica. E a fermentação alcoólica é a conversão do açúcar em álcool. Só que açúcar não tem só na uva, tem também em outras frutas. Então será que o vinho precisa obrigatoriamente ser feito de uva? Isso é uma questão de legislação. No Brasil e na União Europeia, sim, vinho precisa ser feito de uva. Nos Estados Unidos a legislação é um pouco mais ampla e fermentados de outros frutos podem ser considerados como vinho. Mas nesses casos a legislação americana também obriga que o nome do fruto esteja bem claro no rótulo para evitar que o consumidor seja induzido a erro, uma vez que vinho tradicionalmente é um fermentado de uvas. Então se a palavra vinho está sozinha no rótulo, ela se refere ao fermentado de uvas. Esse foi um panorama legislativo geral, mas podem existir regras mais restritivas nos Estados-membros, nos Estados, nos municípios e nas denominações de origem. Caso você queira se aprofundar no tema, a gente vai deixar no final do vídeo quais foram as leis que foram analisadas. Era isso que eu tinha para compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta e envia para os seus amigos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!